Moleque Vai tomar de seu, tá É isso, acho que isso aqui tá sendo gravado, Paulinho Tá sendo gravado, cara Você pode pegar pro lado pro outro, não? Pode vir em mim, mano Pode vir em mim, mano Meu Deus, velho Cuidação, caprinha Cuidação, cuidação Cuidação Cuidação, já tá pegando o maluco aqui Já, pô